Se a gente pensar em funcionalidade, redução da velocidade de marcha do idoso, instabilidade postural, desequilíbrio, aumento do risco de queda, exaustão, cansaço, porque não são só as fibras de força que são perdidas, mas as fibras de resistência e, consequentemente, esse idoso não consegue se movimentar por tanto tempo porque ele fadiga. E aí, um outro ponto importante, o idoso que fadiga o tecido muscular, ele não tem resistência, ele sente mais cansaço, por quê? Se eu não tenho músculo e eu fadigo tecido muscular, fadigo periferia, eu sobrecarrego parte cardiorrespiratória. E aí, esse idoso, ele sente mais cansaço. E, consequentemente, o idoso que tem uma perda de massa muscular potencializada, ele também reduz a sua capacidade cardiorrespiratória, porque eu não tenho músculo para executar a função, sobrecarrego cardiorrespiratório e fadigo precocemente.